Você sabe onde pode encontrar essa paisagem deslumbrante? Lugar onde passado e presente convivem em harmonia. E os monumentos impressionam. Aqui, as tradições fascinam e os movimentos seduzem. Onde as alegrias e os ritmos se misturam e a animação contagia. Um local cheio de fascínio para te oferecer. Venha para essa festa. Venha para o Maranhão. Se você é brasileiro, está na hora de conhecer o Brasil. Tchau, tchau.